e salve rapaziada tranquilo com vocês fazendo mais um vídeo sim ou não aqui para o nosso queridíssimo canal galinha hoje é o seguinte estamos aqui no nosso incrível anime adventores porque teve a atualização de rapaziada então chegou novos personagens então como sempre né cara sempre tem aquela tia elixir nova e dos novos personagens beleza então vou tá mostrando para vocês aí pessoal é cara a tia elite atualizada para você está até o momento dos personagens que saíram aí nessa nova atualização beleza que até agora foram três míticos aí e se eu não me engano foram três lendários até agora beleza e dois raros tá bom então pessoal já para você que era já deixar aquele seu likezão ensine no vídeo se você também é novo já se inscreva ativa o sininho e compartilhe com os amigos e cara já comenta aí se você pegou aí algum personagem novo né nessa update aí já comenta nos comentários o que você também achou dessa update beleza então galinha vamos tá partindo aí para a tia elixir para tá mostrando para vocês tudo bonitinho e tudo detalhado beleza então bora tá dois mil anos depois tá prontinho rapaziada já estamos aqui na tia elixir tá lembrando pessoal que quem fez se ele foi eu mesmo tá eu fui ele tirando é a base de cada personagem ali em questão do demange o range e também né em questão também do tempo de ataque beleza cara ó como vocês podem perceber aqui na na tia elixir do de aqui continua a mesma coisa que o armin tá no rank c também continua fazendo a mesma coisa aqui com o dia volo naruto e o rengoku e aqui pessoal eu coloquei a juzou tá porque porque ela tem um demange interessante tá só que em comparação aos outros dois míticos ela ficou para trás tá mesmo ela tendo no envolve dela ela mesmo assim não conseguiu superar aqui o tatara e também também o outro personagem aqui que eu aqui o atirar a tiza não sei o nome dele acho que a 15 né pessoal beleza e assim eu coloquei ela aqui não é que b porque porque ela é uma personagem muito interessante tá se você for pegar entre o o gohan e também o levi ela tem uma vantagem é mais ela é bem mais forte beleza só que em comparação aos outros personagens acima ela já fica para trás beleza mas assim que se for tirar aqui o o secreto né pessoal tirando aqui o secreto é uma personagem nem ruim e também não boa ela é um personagem mediano mais ou menos tá aqui pessoal no rank a continua a mesma coisa tá o barba branca o madara e o erin e aqui pessoal eu coloquei o tatara cara o tatara ele é bem interessante ele tem um range muito grande tá pessoal se não me engano é de 50 gente dele ele tem ataque bem rápido também né de se não me engano 5.6 ou 5.9 uma coisa assim e cara ele leve o máximo ele tá dando três cai quatrocentos cara sem o envolve dele o envolve aí ele vai ficar bem forte aí poxa e por isso eu coloquei aqui pessoal tá no aqui não é que a beleza e agora pessoal aqui não é que não é que não esquece né cara não tem como o Akiza acho que Akiza né pessoal depois comenta aí nos comentários que eu não sei muito bem o nome dele porque eu não conheço muito personagem de Tokyo Ghoul tá mas eu acho que é Akira Akiza acho que Akiza né cara ele é muito forte rapaziada realmente ele é muito forte tá eu vi aqui pessoal uma showcase dele de um de um ADN do discórdia lá do anime de Ventures cara ele é muito forte rapaziada para você ter uma ideia ele leve o máximo ele leva o 70 máximo ele tá dando 18k pessoal 18k cara agora eu não sei se era o Evolve dele já né ou se era ele normal cara mas eu na hora que eu vi eu falei eu falei caraca 18k de Demand era muita coisa rapaziada era muita coisa mesmo então não tinha como ele ficar aqui cara fora dessa lista aqui eu poderia ter colocar ele não é se mais cara só que como esse mais é secreto então ficaria meio estranho colocar ele mas cara sendo bem sério com vocês ele tá muito forte então por enquanto ele é o personagem mais forte dessa update pessoal então assim se quer pegar um personagem forte pego o Akiza o Akiza ou a casa eu não sei como é que é o nome dele pessoal vou chamar de Akiza pego o Akiza aí pessoal que vale muito a pena ele é muito forte rapaziada dentre aqui os os dois nem anteriores né a Juso e o tatara cara recomendo vocês pegarem o Akiza aí porque ele tá muito muito forte beleza e rapaziada eu entrei aqui pessoal na na trelo né da tia list do anime de os eventos e cara infelizmente eles não colocaram um é a tia list em se atualizar né a gente pode ver que tem aqui o o Kanek né na versão dele evoluída mas até agora não apareceu ele né pessoal não apareceu aqui o Kanek ainda pode sim que apareça tá pessoal essa versão dele aqui do cabelo branco tá vamos ver se vai aparecer ele como mítico mas até agora não apareceu beleza então pessoal aqui eles não atualizaram nada ainda tá sobre a ser lixo a tia lista antiga ainda como vocês podem perceber tá uma tia lista ainda cara da anterior eles não colocaram a nova ainda tá então pessoal basicamente foi essa tia lista que eu falei para vocês que eu mesmo fiz tá na minha opinião beleza e cara eu vou tá mostrando para vocês aqui também pessoal é os personagens lendário tá que é os mais forte Zinho aí aqui para vocês beleza tá beleza rapaziada já tô aqui no discórdia aqui do anime de vento está como vocês podem ver aqui pessoal o legendário aqui cara que lá que saiu né ontem ó que foi esse legendário aqui que eu não sei o nome dele depois comente aí tá cara é leve o 70 pessoal ele tá dando aí um cai 600 tá assim ele tá meio ali no patamar poxa eu colocaria ele abaixo do Goku Blue cara porque o Goku Blue seria mais forte do que ele até mesmo o tio aí o próprio diurno é mais forte do que ele por quê porque aqui é leve o 70 pessoal tá vendo lá leva 70 aqui então ele tá bem é bem fraquinho beleza cara aqui também pessoal aqui tem outro personagem que lançou também tá o legendary cara em comparação a o personagem que tá ali em cima pessoal outro lendário cara ele é mais fraco do que ele pessoal incrivelmente tá é pelo que eu tava vendo acho que ele dele leve um ele dá 500 de mede cara eu posso estar equivocado ele possa ele pode ser mais forte mas olhando assim me pareceu que ele é mais fraco do que o lendário ali de cima beleza então por enquanto esses foram os únicos dois lendários que apareceu aí até o momento nessa op de estar e como a gente pode perceber pessoal tem um caneca aqui né cara o caneca como raro eu não sei se vai ter uma evolução dele ou se vai aparecer o caneca aí na versão dele na versão dele com o cabelo branco né e pessoal olha isso daqui cara que eu tô falando para vocês leve ou 70 a pessoal ele tá dando 18k de mede cara então ele é um novo meta aí tá pessoal para dentro do jogo e eu não sei cara se ele é um personagem eu não sei se aqui tava com o evolve cara mas olha isso daqui rapaziada ele tá muito forte cara 18k de mede é absurdo a fazer absurdo absurdo mesmo de forte tá então é uma longarinha por isso eu coloquei ele aí como o melhor personagem dessa update porque não tem jeito rapaziada ele aí superou e superou legal aí todos os outros mix aí que veio nessa update beleza então é isso aí pessoal basicamente isso aí tá que chegou aí né dos personagens mix que tem agora tá bom né aqui nessa update beleza e rapaziada comenta aí cara o que você achou da tia list você curtiu a tia list se quiser o que você acha o que você achou aí do a casa do aqui da ou a casa comenta aí também cara eu particularmente gostei muito ele tá muito forte então vou estar juntando bastante gema para tá pegando ele porque ele sim vai valer a pena beleza então pessoal dá um likezão aí no vídeo se você também é novo já se inscreva ativa o sininho compartilhe para geral e também comenta aí o que você achou desse update e também comenta aí cara se você acha que vai aparecer aí o caneque aí que tá na parte da capa aí do jogo beleza vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui